Silêncio Mas choro que tem bandolim e viola Pois ele falou lá na escola Que o samba não pode parar Por isso meu povo no seu desalento Começa a cantar samba lento Que é jeito da gente rezar E dizer que a dor doeu Que o poeta adormeceu Como um pássaro cantou Quando vem o entardecer Acho que nem é morrer Silêncio Mais um cavaquinho vadio Ficou sem acordes Vazio Deixado no canto de um bar Mas dizem poeta que morre É semente de samba que vem De repente E nasce se a gente cantar E dizer que a dor doeu Que o nó de sangue na garganta O nó de ar no coração Que a mão fechada sobre uma pouca de água E eu não possa dizer nada E o resto seja só perder de vista A vastidão da terra Sem mais saber de sítio e hora E baixo Passar a brisa pelo cabelo E a camisa E a boca toda tapada ao mundo Por cada vez mais frios O dia, a noite, o inverno e o inferno Sem números para contar Os dedos muito abertos Cortados das pontas dos braços Sem sangue à vista Só uma onda Só uma espuma entre pés e cabeça Para sempre um jogo ou uma razão Oh, bela morte, um dia seguro em qualquer parte De gente em volta atenta à espera de nada O nó de sangue na garganta O nó apenas duro A última bilha de gás durou dois meses e três dias Com o gás dos últimos dias podia ter-me suicidado Mas és que se foram os três dias e estou aqui E só tenho a dizer que não sei como arranjar dinheiro para outra bilha Se vendessem gás a retalho, comprava apenas o gás da morte E mesmo assim tinha de comprá-lo fiado Não sei o que vai ser da minha vida Tão cara, diz-me eu, que está à morte Porque já me não fiam nada onde comprava tudo Mesmo coisas rápidas Se eu fosse judeu e se com um pouco de jeito Isto por aqui acabasse nazi Já seria mais fácil Como diria o outro A minha vida longa por muito pouco Uma bilha de gás A minha vida cotidiana e eternidade Que já ouvi dizer que é habita e move Não me queixo de nada do mundo Senão do preço das bilhas de gás Ou então Já não me vender enfiado E a pagar um dia a conta toda por junto Corpo e alma e bilhas de gás na eternidade E dizem-me que há tanto gás por esse mundo fora Países inteiros cheios de gás por baixo Queria fechar-se inteiro num poema Lavrado em língua ao mesmo tempo Plana e plena Poema, enfim, onde coubessem os dez dedos Desde a roca ao fuso Para lá dentro ficar escrito direito e esquerdo Queria dizer Todo Vivo Moribundo Morto A sombra dos elementos por cima Se um dia destes parar não sei se não morro logo Disse Emília David, padeira Não sei se fazer um poema não é fazer um pão Um pão que se tire do forno E se coma ainda quente por entre as linhas Um dia destes vejo que não vou parar nunca As mãos súbitos cheias O mundo é só fogo e pão cozido E o fogo é que dá ao mundo os fundamentos da forma Pão comprido nas terras de França Pão curto agora nestes reinos salgados Se parar não sei se não caio logo ali redonda no chão frio Como se caisse fundo em mim mesma A mão dentro do pão para comê-lo Disse-a-la Meus veros filhos encomodei a carne aflita Com arrepio a que chamam alma E alusco um nome desconhecido Filhos vivos à força de dor e condição escrava Vivos como quem espera um dia para morrer mais O mais depressa, o mais devagar Como sempre acontece a quem espera ainda Poemas, diria eu, de rabo escondido com o gato de fora Ao vapor do verão no ar onde entram as pessoas E os gatos misteriosamente dormem e acordam E entre sono e vigília sonham a casa as suas gatarias Poemas como gatos sem casa ao sabor uns dos outros Estilo e inverno afora no mundo libérrimo, dificírimo Gataria de poemas sem dono e sem peixe certo Só a chuva e o bom tempo e o amor e o ódio impetuosos uns aos outros Poemas quando se vai com a mão e bufam e arranham logo E aí Tiet Hill WIFoded EMan Tietchan 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 Um Tietchan Obrigado.